Ogino, olha a sua barra 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 Amém. 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 Mais uma? Abra a boca você, que eu te ajudo. É seu cavalo branco, ele em pé montado. Calçador de bota, muito bem armado. É seu cavalo branco, ele em pé montado. Calçador da bunda, que você 하iu em pé montado. Calçador da bunda. Calçador da bunda, que você rea, nossa. Calçador da bunda da bunda, que você já é oديnton importante. Amém. Amém. Amém.